Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal O.A. Antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal O.A. Para receber todos os vídeos que a gente prepara todas as terças e quintas para vocês. Ai, que frio! Que chuva! O que vocês fazem em dias de chuva? Cuca, você por aqui! Ai, você falou em chuva e eu não poderia deixar de aparecer aqui. Eu adoro chuva. Chuva me faz querer cantar. Você também é cantora, Cuca? Sim, eu canto, sou cantora, não é, Silvia? Quem é Silvia, Cuca? Silvia, Mr. Mota. Silvia é minha amiga, minha fã. Ela não perde um programa na rádio que eu dou. Eu dou várias entrevistas. Eu nem sabia que a Cuca dava entrevista na rádio. Em que rádio a senhora dá entrevista, Cuca? Ai, na rádio Saman. Saman? Saman, salambaia. A rádio mais tocada da floresta. Você não conhece, Mr. Mota? Eu ainda não conheço, não. Mas eu fiquei muito interessado. Ô, ô, Cuca. Será que... Será que a senhora... Eu e o pessoal lá de casa queremos ouvir a senhora cantar? Ai, sim, sim. Eu só estava esperando o convite, Mr. Mota. Eu vou começar. Chove, chuva. Chove sem parar. Chove, chuva. Chove sem parar. Ai, obrigado, obrigado. Poxa, Cuca. A senhora canta muito bem. Ai, obrigada, Mr. Mota. Cantar pra mim é mais fácil do que montar uma barraca de acampamento. Eu adoro. Ah, eu vi que a senhora acampou semana passada. Vocês também viram, crianças? A Cuca acampou e fez um vídeo pra gente. Se você ainda não assistiu, vai lá no canal A e procure o vídeo. O acampamento da Cuca. Isso. Lá eu mostro tudo que eu levei para o meu acampamento. Ô, Cuca, eu tive uma ideia. Que tal se a gente não ensina pro pessoal lá de casa a montar uma barraca igual a sua, daquela do acampamento? Magnífico. Sensacional, Mr. Mota. Ai, ótima ideia. Como podemos começar? Pessoal, preste atenção, porque agora eu vou passar o passo a passo de como montar a barraca da Cuca. Para montar a barraca da Cuca, nós vamos precisar de cinco palitos de churrasco. E vocês vão pedir para os pais de vocês tirarem a ponta, que é afiada. Deixar ela bem retinha, para não machucar. Araminho de pão, esses que vêm na embalagem de pão de forma, que vai servir para a gente unir os palitos. E um pano que vocês quiserem. Aqui eu peguei um pano branco, quadrado, que vai ser a nossa barraca. A primeira coisa que vamos fazer é unir duas varetas, pegar o arame e prender. Assim. Vamos deixar. A mesma coisa que vamos fazer com os outros dois palitos. E aí nós vamos abrir para ela ficar nessa altura. Só que ela não fica em pé sozinha, nós temos que espetar ela em algum lugar. Assim e assim. O próximo passo é a gente unir esta parte. Vai ser o teto da nossa barraca. Aqui eu peguei um araminho azul, que é o que eu tinha na minha casa. Vocês podem pegar o arame que vocês tiverem na casa de vocês. E agora, eu vou pegar um vaso de planta que foi o que a gente usou no vídeo do acampamento da cuca. Nós vamos espetar essa estrutura na terra e ela vai ficar bem firme. Aqui está a nossa planta. E nós vamos espetar bem na terra, para não machucar a florzinha. E aí? E por último, nós vamos colocar o nosso pano. Pronto! Agora já está pronto a barraca do acampamento da cuca. É só agora você soltar sua imaginação e brincar. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo e de montar a barraca, não se esqueça de se inscrever no canal OAR e deixar o seu like. Tchau!